Olá amigos do canal, nesse vídeo eu irei falar sobre o belíssimo cacto macarrão mas antes eu quero falar com você que assiste os nossos vídeos e ainda não é inscrito no nosso canal inscreva-se e ative o sininho para receber nossas notificações de vídeos durante a semana tem vídeo novo aqui no canal bom, essa planta é conhecida popularmente como cacto macarrão ou ripsalis o nome científico deste cacto eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo essa planta pertence à família das cactácea e é uma planta epífita é nativa da América Central e da América do Sul o cacto macarrão é uma planta pendente os seus ramos podem chegar a um comprimento máximo de 3 metros e o ciclo de vida desta planta é perene qual o melhor clima para o cacto macarrão? esse cacto necessita de bastante calor e deve ser cultivado em meia sombra com bastante luminosidade não é recomendado cultivar em sol pleno isso porque o seu crescimento pode ser afetado é importante também que esse cacto mesmo em um ambiente de meia sombra pegue bastante luz solar indireta e para melhorar o cultivo deste cacto leve o cacto para o sol da manhã a cada dois dias a temperatura ideal para cultivar o cacto macarrão é entre 17 graus e 30 graus mas é uma planta que tolera temperaturas mais elevadas esse cacto também é tolerante ao frio mas eu não recomendo a exposição do mesmo a geadas e temperaturas negativas qual o melhor substrato para o cacto macarrão? esse cacto é uma planta epífita ou seja, na natureza, esse cacto se nutre de compostos orgânicos e se desenvolve em árvores e troncos então o substrato para esse cacto deve ter uma excelente drenagem, nutrientes e reter um pouco de umidade o substrato recomendado para esse cacto é terra vegetal de qualidade, humus de minhoca e areia grossa basta misturar 50% de areia grossa, 40% de terra vegetal e 10% de humus de minhoca mas você também pode optar por comprar um substrato específico para plantas epífitas que o resultado pode ser ainda melhor como regar esse cacto? esse cacto na natureza se desenvolve com bastante umidade ou seja, o ideal é manter essa planta úmida mas esse cacto se desenvolve melhor quando regado com um substrato completamente seco então você pode optar por deixar o substrato secar completamente e regar ou quando mesmo estiver perdendo a umidade, você rega é importante também sempre regar esse cacto pela manhã para evitar fungos e doenças nesta planta se você gostou deste vídeo deixe seu like e compartilhe com seus amigos e se você gostou do nosso canal inscreva-se e ative o sininho e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí